Fala pessoal, tudo beleza? Sejam bem-vindos para mais um vídeo aqui no canal, sem muita edição, um bate-papo sobre uma coisa polêmica, mas sim que eu gostaria muito de falar com vocês aqui, né? Rio de Janeiro, se é tão ruim, por que eu não saio daqui, né? Vamos começar então. Se você me conhece, sabe que fiz um vídeo aqui recentemente falando que levei um golpe, realmente quase me dei mal, em um autocenter de beira de estrada. E não é aquele autocenter que todo mundo comentou lá, né? Praticamente todo mundo aqui do Rio, não é aquele autocenter não, gente. E outra coisa também, eu não divulguei o nome do autocenter, porque veja bem, fica complicado, eu não filmei nada, eu estava sozinho, não tinha nenhuma testemunha, e mesmo com razão, eu não tenho prova. Já pensou? Aquele vídeo lá passou de 100 mil visualizações. Já pensou se eu falo o nome do estabelecimento comercial e tomo um processo? Justamente porque não tenho prova? Será que valeria a pena? Até porque o intuito daquele vídeo não foi querer denegrir ninguém, e a classe dos autocenters não, gente. E sim um alerta para você ficar ligado, como agir numa situação dessa e evitar que você tome um golpe. E sim, gente, funciona se você ficar ligado como eu estava, só que eu preferi deixar ver aonde é que eles chegavam, né? Mas nesse vídeo muita gente comentou, teve comentário pra caramba, a gente lê, né? Por mais que não consiga responder todo mundo, muita gente quase que afirmando que eu só levei esse golpe porque eu vivo aqui no Rio de Janeiro, que o Rio de Janeiro não presta, que o Rio de Janeiro só tem bandido. Muita gente falou, mano, por que você não sai daí? Não somente nesse vídeo, já tem outros vídeos que contei aqui das coisas que acontecem no Rio, né? Uma metrópole brasileira cheia de problemas sociais, políticos e econômicos. E se você tá ligado também nas notícias, rolou recentemente aqui no Rio uma operação policial super polêmica. Não vou me posicionar sobre isso porque esse vídeo aqui não é sobre segurança pública, tá? Mas mesmo assim agradeço a preocupação de muita gente que lá nas redes sociais mandaram mensagens perguntando se eu moro perto, se eu tava bem. Mas sim, em relação a essa operação lá no Jacarezinho, né? Um forte abraço aí para o pessoal da Zona Norte aqui do Rio. Eu moro um pouco longe, praticamente a 60 quilômetros de onde aconteceu. Mas não é por causa disso que eu tô isento de acontecer alguma coisa comigo. Porque sim, não é porque eu sou carioca e vivo aqui, fui nascido e criado aqui, que eu vou passar o pano, que eu vou dizer que o Rio de Janeiro é maravilha, porque não é. Aqui, infelizmente, se você for comparar com algumas cidades brasileiras, as coisas passam dos limites, né, pessoal? A vagabondagem não brinca em serviço, não. Então, aqui é complicado. O carioca é o cara mais desconfiado do mundo, né? E muita gente fica preocupada, muita gente fica se perguntando por que o Rio de Janeiro, fora do Rio, principalmente quem não conhece, acha que aqui é tudo perto, tudo junto, né? Mas, para quem gosta de carro, o Rio de Janeiro realmente é complicado, gente. Se você acompanhou o vídeo da compra desse carro aqui, eu falando por que eu tenho um Volkswagen Jetta, e não comprei um Civic, um Corolla, né, que todo mundo parece que só enxerga esses dois carros. E tem mais uma coisa, gente, eu fui criado em Bangu durante 36 anos, e lá era complicado fazer seguro de carro, porque Bangu sempre encabeçava os maiores locais que têm índices altos aí de roubos e furtos de veículos, né? O meu outro carro Prisma, por exemplo, eu não conseguia fazer um seguro tradicional, uma pólice normal, né? Tive que optar por um serviço de rastreamento com um seguro que não era completo, justamente por causa disso. Quando eu saí de lá, foi possível fazer seguro, né? Bangu é complicado, um forte abraço para o pessoal de Bangu, e não é porque eu fui criado lá que eu vou passar o pano e dizer que Bangu é uma maravilha, né? Tanto que minha mãe mora lá até hoje, frequentemente estou em Bangu, e por isso que eu comprei um carro que realmente é bom, está no nível de Corolla e Civic, mas não chama tanta atenção. E no ano passado, em 2020, esse carro aqui tinha baixos índices de roubos, um dos menores, inclusive, o seguro ficou muito camarada, praticamente o mesmo que eu pagava em um Prisma. Olha a diferença, um Prisma para um Jetta, né? É um abismo incrível, mas o seguro ficou muito compatível. E também nada impede, gente, desse ano, quando eu for renovar o seguro desse carro, os índices de roubo tenham disparado para o Jetta e fica salgado pagar um seguro desse carro aqui, aí eu só lamento, né, gente? Aí eu me desfaço do carro, porque como falei, ter carro aqui no Rio de Janeiro é complicado. Eu, pelo menos, sou uma pessoa que tem a sua consciência. Não vou criticar quem não tenha ou quem não ligue, que compre um carro mesmo sendo roubado ou não. Cada um faz o que quer com o seu dinheiro e eu respeito bastante. Mas eu, Vinícius, já passei por muita coisa aqui no Rio que eu não quero ficar tão exposto. E mesmo dentro de um Jetta, eu corro perigo, gente, porque tudo é roubável aqui nesse nosso Brasilzão, né? Mas então, gente, é complicado, né? Muita gente não entende por quê. Eu, hoje em dia, eu vivo exclusivamente do YouTube. Tem muita gente que fala que YouTube não é profissão, que YouTube não é trabalho. Se você pensa assim, eu só lamento, porque é assim, gente. É uma profissão como outra qualquer. Milhares de brasileiros hoje vivem na internet e na gringa também tem milhões de pessoas. É uma profissão do futuro, dependente da plataforma ou não. E devido a isso, eu tenho uma liberdade que eu posso morar em qualquer lugar, qualquer cidade, qualquer estado, até outros países também. E é complicado, pessoal, porque não envolve somente o trabalho, né? Eu tenho 39 anos, quase 40. Eu tenho familiares aqui, meus pais são idosos, são teimosos pra caramba. Nem se eu pegar eles e colocar em um avião para os Estados Unidos, para o Canadá, para Portugal, eles não vão, não adianta. Eles não querem sair daqui. Esse negócio da idade é muito relevante, porque eu mesmo falei, eu tenho 39 anos, eu tenho todo o meu ciclo social aqui, todos os amigos, familiares, tenho pais idosos, como eu falei. E, poxa, largar tudo isso daqui pra ir numa cidade e começar do nada, além da minha esposa também, que tem a família dela, também tem os pais dela, também tem os negócios dela por aqui. Fica difícil, gente. A gente largar isso aqui simplesmente por causa da violência urbana, que é descontrolada? É. É complicado? É. Eu sei disso. Rio de Janeiro, todo mundo que vem falar comigo, até não recomendo de vir pro Rio de Janeiro em determinadas localidades. Veja bem, porque aqui tem locais bonitos ainda, fora da capital. O estado do Rio não é só a capital, gente. Então fica a dica aí, mas tome cuidado, porque aqui o negócio, o buraco é mais embaixo mesmo. Então, gente, por causa de carro. Eu não posso ter o carro que eu queria, mas já tem muito tempo, muito tempo que eu já tô nessa vibe, que eu já tô acostumado. Ah, mas você tem um Jetta, então você não queria ter um Jetta? Não, veja bem, não é isso. Porque o Jetta, nas minhas opções, eu nem lembrava do Jetta. É um carro que você sabe que não vende praticamente nada. É um carro que as pessoas até esquecem, inclusive até o ano passado a bandidagem esqueceu do Jetta, né? Fazer o quê? Mas esse carro foi uma excelente aquisição, tendo em vista o meu modo de pensar. Seguro barato, a manutenção dele não é cara, tem garantia de três anos aí também, com revisões grátis. Enfim, já falei sobre isso. O link do vídeo tá na descrição, assim como também o vídeo que falei que tomei um golpe e quase me dei mal, né? E outra coisa também, gente. Aqui no Rio de Janeiro, mal ou bem, eu tenho 700 mil inscritos praticamente, mas eu também tenho parcerias aqui. Eu tenho a loja do meu primo, que caiu como uma coisa divina no meu colo, uma oportunidade de ter vários carros para filmar. Se não fossem eles, a gente não filmaria um monte de carro que apareceu aqui no canal, porque é difícil conseguir carro. Eu dependo de inscritos também. Tem um monte de gente que tá ajudando o canal e eu sou muito grato. Eu sair daqui, que eu já tenho esse acesso, essa facilidade para uma cidade qualquer, eu posso perder isso. e vai prejudicar também o trabalho do canal. Além de tudo que já falei, família, amigos, outros investimentos também que a gente tem, né? Por mais que eu viva de YouTube também, gente. Então é complicado. Eu sei que aqui no Rio de Janeiro é salgado. Se eu quiser ter um SUV desse da moda aí, vagabundo gosta. Se eu quiser ter um Corolla, vagabundo gosta. Se eu quiser ter um Civicão, vagabundo gosta. Tem gente que tem e consegue, beleza. Mas eu frequentemente estou me deslocando para as quebradas de Bangu, se é que você me entende, né? Então, gente, eu fiz esse vídeo aqui justamente para a gente trocar essa ideia, tá? Porque o Rio de Janeiro pode ser uma porcaria, mas eu não saio daqui. E agora vem uma reflexão muito grande. Muita gente fala isso do Rio, veja bem, não estou defendendo, sim, são fatos. Talvez porque nunca tenha vindo aqui e também porque realmente o Rio de Janeiro seja conhecido na mídia por essa violência toda, reforçado por isso que aconteceu recentemente por aqui, né? E fica aquele terror psicológico. Para você ter uma ideia, quando eu morava em São Paulo e falava que era de Bangu, as pessoas já assimilavam com o presídio, porque lá tem aqueles presídios, né? Bangu 1, Bangu 2, Bangu 3. Mas não é isso tudo, né? Tudo bem que Bangu tem, sim, um considerável nível de violência, mas, gente, não é muito bem assim, não. Rio de Janeiro tem as coisas que eu gosto também. Eu não saio do Rio de Janeiro por várias questões. Família, negócios, vida social, etc e tal. Tem muita coisa que envolve para a gente largar tudo e sair fora. Muita gente fala aí, tem gente já que me chamou de otário porque eu não saio daqui, tem gente que já falou aqui no canal na Aba Comunidade que todo carioca é bandido, inclusive me chamando de bandido. Veja bem, eu vi nisso com essa cara de nádega, né? Bandido, né? Tudo bem que quem vê cara não vê coração, mas, poxa, gente, eu posso ter todos os defeitos, mas desonesto, picareto e bandido, jamais. Eu pago muito imposto, eu sou uma pessoa certinha e não gosto de coisa errada, tá? Mas é isso aí, gente. Foi mais um bate-papo aqui, né? Não é nada assim tão relacionado a carros, mas tem a ver porque o nosso canal de carros, eu sei que tem muita gente que curte o canal e que talvez tenha uma curiosidade de saber por que que eu não saio do Rio de Janeiro já que essa porcaria toda, né? Já que eu tenho essa liberdade, né? Agora, conta para a gente aí nos comentários, pode falar o que você quiser da minha cidade, que eu não vou ficar de barrismo, não vou ficar chateado com você, porque a sua opinião eu tenho que respeitar, né? O que você acha disso tudo? Você largaria tudo na sua vida para sair fora de uma cidade que tem esses problemas? Ou faria como eu que se adaptou e conseguiu ficar aqui? Porque aqui, gente, a gente é guerreiro, a gente sobrevive, eu quero mandar, inclusive, um forte abraço para todos os cariocas que me seguem e me assistem aqui, né? Compartilhe também esse vídeo com todo mundo que você conhece, com os carros e que também, talvez, odeie o Rio de Janeiro, é sempre bom ter uma opinião à parte, deixa aquele seu like, maroto, me siga nas redes sociais e se você for novo por aqui, está esperando o quê? É de graça, não dói? Se inscreva aí, ative o sininho das notificações. É isso aí, pessoal, tamo junto, até o próximo vídeo, um forte abraço, valeu!